Gente, meu Deus, eu tô feliz, minha gente. Gente, olha o que que chegou, gente, meu iPhone 7, meu Deus, que felicidade, minha gente. Gente, não, mano, sério, gente, eu tô muito feliz. É presente do meu aniversário adiantado, porque, né? E, gente, eu não postei vídeo esse tempo, porque meu notebook quebrou, total. E os vídeos não estão passando pro outro computador, então não tava dando mesmo pra coisar. E meu celular, quando grava, fica abaixo. E eu tô sem memória também do celular, daí eu precisava de outro celular. Daí, aqui, meu iPhone, meu Deus, que lindo. Olha, gente, meu Deus, como ele é lindo. Olha, gente, como ele é lindo aqui, ó. Gente, olha que lindo. Olha que maravilhoso, minha gente do céu. Olha aqui, ó. Tá mais fácil pra abrir. Aí, aqui, tá tudo os Paranauê, aqui. Ó. Bem-vindo ao iPhone, a chavinha e o manual e o coiso. Ih, meu Deus. Meu Deus. Olha que divino. Deixa eu mostrar aqui o resto. O carregador, que é normal, né? O fone, que tem agora a entrada Lightning. Aqui atrás vem o adaptador pra fone com a entrada P2. Meu Deus, eu vou... Hoje eu vou ficar cuidando das coisas, porque eu tô agachada aqui, meu Deus. Do carregador. Mas, gente. Que coisa mais linda. Meu Deus. Olha isso. Meu Deus, vamos ligar. Eu acho que precisa do... Do chip. Meu Deus, como ele é lindo. Jesus. Gente, vocês não sabem a felicidade. Meu Deus, o que... Gente, que lindo. Ele é... Eu esqueci de falar. Ele é de 128 GB. Ele é o iPhone 7. 128 GB. Ouro rosé. Ouro rosé, ó. Mano, gente, ele é muito lindo. Olha isso, gente. Gente, ignore, tá? Eu sou a minha retardada. Meu Deus do céu. Gente, eu... Como eu disse, eu vou começar a gravar com ele e postar por ele, tá? Vai demorar muito. Bonjour. Quero ver. Eu quero mexer logo, tio. Ah, não, era muito. Ah, vem com bateria. Uh! Que felicidade, meu Deus. Gente, pensa na felicidade da garota. Gente, é tão estranho. Não tem o botão. Não tem o botão. Calma. Português. Hum, cadê? Brasil, Brasil, Brasil. O que é o Brasil? Brasil. Definindo o idioma. Lalalalalalala. Aqui. Já voltou. Gente, agora tá... As pessoas estão acabando. Não pegam muitos. Bom, gente. Já baixei alguns aplicativos aqui. Depois eu vou terminar de baixar. Mas, gente, eu tô muito feliz. Tô a pessoa mais feliz do mundo, gente. Gente, ó. Eu já peguei aqui o filme. Porque eu ouvi uma música, então, né? Daqui a pouco eu vou ter que colocar pra carregar. Porque eu já mexi bastante. Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado, mano. Nossa, eu tô pensando em uma pessoa feliz. Olha que coisa mais linda. Gente, olha... Pensa em uma pessoa feliz da vida. Sério. Eu. Sou eu. Meu Deus do céu. Então, gente. Espero que vocês tenham gostado. Desses gestões de vídeo aqui embaixo. Beijos. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.